Oi, 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 beijo, me beijo, me beijo agora Quero você, quero ficar, eu e você até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer pão, 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 pão Beijo frio, beijo calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, sem mais favorço Tudo a gente rola Beijo capim, beijo manhada Beijo gostoso, apaixonado Beijo feminino, beijo calada Beijo capa lá Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, beijo que fala Eu quero você, quero ficar, eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar, o coração, faz é tão, tão, tá, tá, tá Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, em meu sabor, tudo tem que rolar Beijo pequinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado Beijo semelhinho, beijo colado, beijo que fala Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo agora Oi, 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 oi Eu beijo, me beijo, me beijo, me beija Por que você não me beija agora? Chega pra cá, tá chegando a hora Oi, 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 oi Beijo, me beijo, me beijo, me beija Me beijo agora Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Legenda Adriana Zanotto